Falem o que quiser, mas esse cara segue sendo decisivo aos 39 anos. Paolo Guerreiro converteu a cobrança de pênalti, meteu aquela provocada na torcida do São Paulo, mandando um C de Corinthians, rival do São Paulo, equipe, que ele foi campeão mundial fazendo gol do título e que também conquistou o troféu em cima do São Paulo, a da Recopa Sul-Americana, o vencedor da Libertadores com o vencedor da Sul-Americana. Por isso que o Guerreiro ainda joga em clube de tradição, porque o cara é decisivo. Aqui no Brasil ele estava no Havaí, não conseguiu fazer nenhum gol, foi para o Racing da Argentina, um time de primeiro nível, depois na LDU e muitos se perguntavam, cara, o empresário dele tem que ser bom, como que ele consegue vaga? Está aí a explicação. Mesmo jogando um segundo jogo no Morumbi, onde a LDU só se defendeu, ele apareceu na hora certa, é um jogador realmente de jogo grande e foi decisivo para a LDU e tem lá a sua importância até para a torcida do Corinthians para poder tirar uma onda. Paolo Guerreiro já pensou se ganha a Sul-Americana?